Dias quatro participantes na Nascera e Anja, ei? Adorei, nós estávamos on para nos participar para Prince e Pancha de Carnaval. Que é o teu nome? Prince, Desk e Pancha, Jockey. Não para Jockey, mas de Jockey para o Brasil de Jogo. De DJ, né? De DJ. E aí, não, nós estávamos participantes no número dias quatro, e estava até na Clube Gardenia, e eu vou ver quando a gente não existia mais. Clube Gardenia, Vila e Centro, e me recorda até, e mira, que é esta causalidade, né? E Clube Gardenia está a ver onde? Litai, Supermarket, Era Bira, Botica de Serviço, de Norte, onde é lugar, né? Já, ok. Então, nós estávamos participantes no número dias quatro, acorda que nós estávamos atrasumamente ambacante. Um ano por mim, estava até René Lawrence, Louti, junto com Wancito Gil, Wancito Turcupe Gil, de Boz de Arruba. Senão, nós temos toda a fama. Agora, temos três rádios, brother. Dez dois setenta, Boz de Arruba, e a Rádio Calvo. E a Rádio Calvo estava até o meio conservativo. Nós queríamos ir revolucionando. E estava até a costa nossa. Who knows? Quem está Rubem Garcia? Quem está Roy Elder? Nós chegamos no lugar, e agora, nós vamos bailar tudo, vamos bailar com a turma de mulher, tira boat, tira cabral, bla, 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 bla. E a Rádio Rodríguez, que estava até a parte de SAC, avisava-me, ei, vocês estão fazendo o copinho bom? Porque sobre San Nicolás, Baco, e Bersan Verde, de Viana, gente participante, Roby, Roby, não sei quando eu ia me, era meio pancho, of Prince de Vale. Ok. Também participava aí. Então, ora conosco, estava assim, nos vezes, everybody knows, Harry conosco, é momento de eu participar. É, está aqui, estou um copinho vacioso, para conta, para sobre... Baxa, baxa, baxa. Dias quatro participante, e último, eu soube de Amari Becenário, antes eu me não pôr a Lega na Stage. Rope, gente, para delante da Stage. Um Steel Band tocando, tentava ter música. Biggaling, diggaling, diggaling, Uma, tirabou, Kroll, Kroll, passa meio pia de gente, ora, uma Lega, me delante, eu tenho um Steel Band ancho, grande, e agora eu tenho 70 kilos, right? uma Lanta para arriba, é Steel Band, ando, me queda, Wiggle. E, uuuh, 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 e público, a que negocia, é a parte, é a show. yeah, yeah. A show. Macai, Macai, mandalmi, Christ, isso, mandaló. Ora, vou parar no Stage, vou dizer, quando é joke, então, dolo, então, dolo, pero assim, não se sabe, não se vira, prensa e pancha de carnaval. Você, para botar, mas sabe como tinha habilidade, quando é joke? Não, 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 agora, é joke, não, aqui, eu vim de um disco, 33, como a, eu for de Colômbia, então, não se por, vai de translate, mas, trem, um dia, estava dia sábado, não se trem, na casa, mirou a mamãe, Avelina, de Rondwijk também, e não se queda claro, não se está preparado, ou, jockey, que é o da jockey? Mirvão, o homem, Antônio, estava, fiz de jockey grande, no tempo de jockey grande, mas, que é um DJ, mas, o selo como jockey, mas, o mestre, mas, o mestre, mas, o baixa, turno para o mestre, que está, sushi, então, não se sabe, não se sabe, não se sabe, então, Rui, que também vão, dois cascos, para nós, da Adelsrad, e a pône, seu, outfit, e é, de disco, 45, que é, assim, não se vai, prens, e pancho, desco, jockey, e você ganha, e como, e como, e Biba Carnaval é aí? É tremendo, mano, porque, eu sei que estava, é, por mim, já, como será, conhecido, com o Carnaval, Bibo, Bibo, então, a participar, o caminho, estava, largo, agora, quando, está, papia, de Carnaval, não se, sai, fora, de estadião, bem, abo, em Vondelan, durante, Logy Smith, Adriana, Clebo, Levard, Wilhelmina Strat, Drenta Caya Grandi, bem, arriba, tem um amigo, diante, Pete Harsfeld, hospital, Biu, John G. Eman Strat, full by a bow, chega, Aruba Trading Company, Bira, vai, back, passei, subi, boulevard, e caiba na trocadero. Wow, um pide parada. Boa, te quero ir em curva, por onde? Ja, no, tá, eu pido, eu pido, eu pido, eu pido, eu pido, por mim, drink, agora, quanto a gente tem? 20, portão? Sim, 20, isso é bem aí, por mim, contato, diretamente, como te dar um par de drinks, ei, não, não. Era para se derruta mais, não? Não. E agora, em certo momento, eu tinha me sentado em um chip de polícia, depois eu me tico bem bem, e disse, eu vou ler John, é desastroso. Uau, uau, é bem nice, mas com essa experiência, em 71, imagina, eu vou, agora bem, depois vou seguir em carnaval, para o que está, e tem, eu vou estar em carnaval, para o que está MC, tour anha, para diferentes festivais, conta-me a tua primeira experiência, como MC para carnaval, e para que ocasiões, essa guitarra? eu vou começar milho, 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 tem uma experiência mais grande, mesmo para mim, ela, ela quer que, está importante, como com a pancha de carnaval, para mim, apresentar, e elecionar, e vou pensar, 21 anos, logo para fama, vai clube neriano, sacareina, animar, presentar, vinha boa, coni frances club, sacai de 2, e mesma noite, então, é uma slata, caba de sonora, agora que não está vai, clube gardenia, vai sacar, é de terceiro, e não, MC em comisa, animando, papiando, loucura, Diario TV, canal 48, junto cubo, e não aceitar, é tanto que estava, agora que era uma revolução, minha decente, para sobrar, meu tutor, como está, consideramos já, meu mentor, tutor, meu maestro, Ito Trump, a, a Guilherme, onde eu tenho o pai, está, tem Ronnie Breder, tem Ito Trump, e o Binar, está, ainda não, não está, não está dirigindo o carnaval, mas, agora que não está, apresentando um reino, não está, candidato número, Maria Cristina, representando, o Brasil, agora, Rubem Garcia, um gai louco, com a Avro, de Dakota, e, agora, agora, não está, vai ver, mira, Maria Cristina, é, aí, está, a animação, andou, o Binar, está, aceptado, que loucura, que gritadera, não está, pero, finalmente, é, estilo, ei, agora, aceitar, sim, agora, o que está, quinta reina, agora, mas, o motivo, será? Não, crítica, está, olha, isso, algo, a mim, nunca, marinha, para crítica, me, te quero, em cada crítica, mas, sim, em, em, faranduleiro, de, em, vida, cotidiana, mas, tem, que, pensa, sempre, como, também, um, sponsor, aceptar, tudo, que, está, bem, e, o DJ, você, saca, fruto, a mim, como MC, eu, passo rato, na, oubi, é facioso, não? A mim, a mim, não sei, não sei, não sei, não, para contar, algum anécdota, que eu, para, entender, e, por exemplo, você, tem, aqui, Ruben, a mexer na hora, com o seu, mentor, seu tutor, da senhora Ito Trump, eu, me, se, humilhamente, que, me, canso, sempre, a minha look-up, do Ruben, para, o trabalho, de, de MC, então, eu, muito, de, porra, se, também, eu, sempre, como, meu mentor, agora, eu, na televisão, para o Carnaval, ele, de, 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 eu, 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 como MC para carnaval, me apontar a botão de que eu vou cobrar para carnaval. Então, eu vou avisar a mim, nunca cobrar. Porque eu nunca cobrar carnaval, porque agora eu vou fazer um trabalho para carnaval, botar a trabalho para isso de anha. Então, eu não sei manter esse âmper. É aceita botão o que Ito Trump avisou. Pensei que eu considero mais ainda como um tutor. Ele avisou, agora que eu aguardo a ser capa vai, mas me avisou, Ito, me tivo cobrar? Ele avisou a mim, não. Acorda que está carnaval. Na final da temporada, na entrada, eu vi um barbeque, então, é aceita pago o dia carnaval. E assim é a paz. Para chegar lá. Nada em todo lugar. Pero segundo há um trabalho, e a quantidade de atividade não vai virar menos, não? Porque eu vou eu vou te guardar o hobby solicitação. School, organização, SAC. Cada um ano, eu vou te pedir para o papá. A única coisa que eu vou te pedir, que se está, eu vou te pedir algo de bebe, ou vou te pedir algo de comer. That's it. Um papá. Já, claro. Vai, caz. E a dois, não é um ambiente de carnaval? E manda uma servida, não está viva para carnaval. Bom, nós estamos com a parte de música, naturalmente, porque carnaval da vida, carnaval da ambiente, carnaval da música. Eu vou te pedir para o momento, o momento, o momento, o Valentine's Day, eu vou te mostrar para isso aqui. Olha aqui, um bonito regalo que você tem aqui. Então, você tem aqui na Gift Basket Unlimited, e aqui está de Body Fantasy, você tem aqui seu Body Lotion, você tem aqui barulho, você tem aqui. Mas, e aqui está de Gift Basket Unlimited, 593-6398, 1-5-9-3-6391, para ver se é um persona feliz para o Valentine's Day, simplesmente para dizer danke, para seu amor e para sua amistade. Nós vamos com algo de música, agora que nós vamos ver com um carnaval, nós vamos conversar com Ruben, Scorpio, Aqui Aya, Riba Bão, Poo, te temos aqui. Riba Bão. Riba Bão. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Márcia, mas também Festival de Tumba Mataraco, Cristina Lamp Estava tendo O momento de ABC Dentro de RCA Você sabe Tá, tá, bota Gros, né? Antônio, Taduzzi E a bota, bota essa cerimônia Tá com o público Tá cana como E você sabe que agora você sentiu overpowerful Ora você tem o resultado de um bom A bota, sabe que é a gala? A bota, sabe? A bota, sabe que é a gala Exatamente Arriba esse cenário Lo que Como maestro de cerimônia Mas bem, nenhum hende De público por Imaginar na mesa Kiko Botomira Márcia, mas tem o programa anterior Sobre como MC Porta e nota para o show Não, pero A bota é cara de o show Sigo, não? A bota é com o Zor Para Turcos Cada noite Para o show E All the way A bota, Garcia Dentro de RCA E não Márcia, não Márcia, não Um resultado No Ok Não, não Não, mas chega de corrigir Ok É, mas chega de corrigir Estava até Tinha um Principal Por certo O que não se vira brother Rupi, Rupi Com Um outro menino Estava até gordito Assim aqui Então não Estava até Apoiado Um candidato Santa Cruz Ah, sim Helena Grande Então Te guarda muito bem Segundo me te chamam Newkirk Sim, sim Então Então Não Abin Então não estava de acordo Com o resultado Que que não faz? Não Não Então me tinha resultado Em mão Não vai sacar Newkirk Em vez de sacar Mônica Saladín Cookie Mônica Saladín Sim Não sacar Newkirk Em vez de Mônica E dançava Só para visar Não Qual é o resultado Claro, claro Que que não passa No momento Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para coisa Que não está bom Milo assumiria Stage Sundra Para quieto Pos tanto Desqualificar E não Saca E corre Vai Sua Siguiente Dia Tinha reunião Press Conference Na Na Rouicinis Para não Declaração Andou Muita Dem Show Passando Program Na Yamami Na Visão Está Acabando Na Santa Cruz Avisar Queco É Tempo Não tem Computer Não tem De Na Boz Aruba Avisar Fifi Mamá Frida De Sessão Mas Coy Amai Outro Chique Mobil De Boz Aruba Vai Arriba Vai Arriba Para, para, para Para Ecos Não Há Tome Lugar Assim Ninguém Duna Ninguém Resultado Dos Besos Bolson Saca Gente Dos Besos Se não Está Corrigir Ei Quieto Quieto Tem Sala Então A mim tem Santa Cruz Tem Santa Cruz Está Buscando Não Problema Está Buscando Justicia Teresa Teresa Vira Loco Na Casa Manda Su Romão Hombre Para Defendê-me Sobre Eu Sá Que Não Tive Así Come Pero Mas Sali Bom Sali Bom Sita Uma Experiência Para Passar Dente Sobre Então Mas Aqui Conta Facioso Orobo Throwback Era Passa Comitame Era Passa Comitame Lo que Rupi Ná Hacia Passa Comitame Então Pero Não Directamente Roy D. Me Aya 71 E Tem Pai Tivo Lí Cu Caribe Sota Sali Ando Pueblo Tava Tere Cu Nantinho Conspiração Ora Conocer Resultado Tava Mostra Cu Caribe Sali Tava 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 Janete Lopes Sali Reina De Carnaval Ando Principal Tava Baila A Heroi Não Se Diz Para Para Estadion Rato Neste Besoldado Con Janete Sali Mas Visto Não Se Tava Baila Agora É Música Se Toca Couture Mil Candidata Na Riva Stage Não Se Para Estreto Sino Que É Soldado Sério Agora Mi Diz Ok Sá Can Se Vai Se Cá Janete Tenen Su Brasa Por E L Anto Bisse Outro Candidata BAM No Sorry Janete Sorry Sorry Non Stur Asali For Estadion Lága Janete So Parar Stage Senta Mi Disculpe Tent Dia Di Ave Mi Tome Janete Mi Se Dispenza Dispenza Mi Reina Vite America Tome Há García Non Sá Que Voi Fanate Quando Tome Defensor De Representante Há Non Sá Tu Há Tu Competência E Tu Resultado E Tome Tome Contento Con Resultado Vagre Dijuardo Misaba Baja Fese Sá Tire Botra Vagre Baja Cos No Nunca Non Direktamente Non Dene Elección Direi No Mita Chiar Mita Brinda Dentura Emesum Atención Den Festival Ca Iso So Ca Calipso Rot March Si Sia Tome Lugar Tire Mente Botra Tumba També A Tome Lugar Ami Tinha Suerte Te Día Jau Te Spera Que Sigi Com Mino Hai Un Botra Av Un Bleki De Mi Pecho Diubi Hai Un Bleki Dentro Pecho Dere Para Ten Hospital Roberto Ha Un Botra Black Label Denso Pecho Rabia Baira Nunca Mais Na Stadión Di RCA ABC Bonero Corsau 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 Cinco Corsau Quatro Corsau Tres Corsau เลย Corsau 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 Vai com o Enjão Imagina o inteiro 10 milênios Tomando a bolsa com o frete Com o rato Então O do lado de todo O caso aqui da George Não tem exit O stage na estadião de Arciá Está full Pegar com O barco Full banda para o norte A banda para o norte Boa salida Está até mandando retorno Boa salida Ritura e multitudine E vai sair É Recordo não Segura, segura Apoio 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 Rápido Apoio Apoio Personalmente Que admira O nosso carnaval Já A mim A mim está querendo Não seria o bom caminho A mim está de conta De criticar o carnaval A mim tem o carnaval Mais um Porta A eleição de reina Não a limitar A criatividade De emocionante Para participar Demasiado É Que é um show De o seu mês Que o candidato Está põe Com a Marjorie Fleming Está bá Com um helicóptero De arriba E a criatividade Que é Não que tem Que está bem Que o cheque A luz Que está bem Que De maneira Tani Tani maduro E o dia A cambia A funger A escenário Cambia De três Quatro Vários A escenário Creatividade Why change You know O público Está paga Agora Praticamente Mucha gente Baila Mesmo Se pode Vim Com Popcorn Dance Com 50 E Mucha La Ganam Pois é Seita Creatividade Ando Bota Ajuda E Carnaval E Resumes Caiso Soca Festival Me Tocquei Edwin Verlaman E Música Assim Termino Trovo E Nostinho Lugar Para montar Todas Actividades Lá Que Tome Lugar En Carnaval Village Respalde Participante Não Tá Bom É Ruta De Carnaval Tora Não Que Dij Lá Que Tá Bom Se Levar Carnaval Para Cerebra Não Há Creme Comida Nada Mal Carnaval Hasta Hasta Peleia Nada Bom Carnaval Trabal Polista Ruben Me Quero Sabudan Que Passe Da Invitação Para Conversar Antique Den Enhapa De Carnaval Enhapa De Boa História Carnaval E Não se Espera De Carnaval Para Sobre A Carnaval Me Gusta Carnaval Estima Carnaval E Na Momento Carnaval Me De Vira On Sport Segur No Thank you George Thank you You Have To Program No Me Tome Terribilidad Dome De Pueblo De Aruba Thank you De Mantener Carnaval Vivo Thank you So Much Thank you Na Diario TV Facebook Ambiente 27 27 Da Me Vita Bo Pa Ja We Pse O Pa Otra Edición Di Un Yapa Di Carnaval Per Promegran Sera Non Sibabotanve Un Historia Di Carnaval Danke Amita George Winter Dal Buon Noci Es Es Aguitra Un Iñapa Di Carnaval Un Creenje Di Nos Rebrechon Ando A A N Historia Di Carnaval Y Quero Contar Viva Algum Di Ganadornan E Prome Ganadornan Di Evento Di Carnaval Va Comisar Pa E Prome Reina Di Carnaval E Regina A GES Nove Cinquenta Cinco Ela Representa Club Tivoli Su Nome Da E E Lina Cruz La Elección Di Reina Juvenil Di Carnaval E Prome Ta Bat La Anja 64 Representando Dan Kylengert Yolanda Coutinho Reina Infantil Di Carnaval Acumisar Na Anja Just 1976 E Prome Ta Janette Van Der Linden Qua Representa Sabaneta La Liguita Senyora Carnaval Evento Que Comienza Na Anja Just No 24 E Prome Senyora Carnaval Lilian Besseling Conocí Como Shiprake Paloketa Prince Conocí Prome Prince Conocí De Carnaval Dabatana A 1955 Casper Lacley Y Morris Nemi Casparito Morris Prince Conocí Prome Prince Conocí Juvenil E Saitana A 1964 Mito Erasmus Y Josie Trump Prince Y Pancho Colom Barigón Leit 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 Leit